27 de novembro, é o tricentésimo trigésimo segundo dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 34 dias para acabar o ano. Hoje é o dia do técnico em segurança do trabalho. Segundo livro, O Ikaniano do Dia a Dia, de Gerina Danwish. A deusa mãe indígena conhecida como Guzeswari é homenageada todo ano nesta data ou próximo dela por budistas e hindus do Nepal. Preces são recitadas durante todo o dia. Após o pôr do sol, uma procissão musical enche as ruas com canções sagradas. Na Índia, um festival religioso chamado Parvati Devi acontece todo ano neste dia, homenageando a deusa tripla conhecida como a mãe do universo, cujos três aspectos de deusa são Sarasvati, donzela, Lakshmi, mãe e Parvati, anciã.